Música Venha conferir o mais novo mega evento mundo Estão de bonecos, estandes de vendas, RPG, Pokémon e muito mais Uma programação para toda a família Ingressos a vendas na livraria Pensa do North Shop Sobral Realização i-tech Música Nada a tener, oh yeah Sensei-yad, unidos por sua força Sensei-yad, pegados Sensei-yad, unidos por sua força Sensei-yad, pegados e promisei-yad, legados por sua força